Pera, espera aí, seu estrupiço inútil. Então, você está me acusando de ter comprado a cobertura onde Rebeca Rocha mora só pra obrigá-la a não voltar pra fábrica? Foi isso mesmo que você falou? Ou eu tô delirando? Não, foi isso mesmo que eu falei. E faz sentido, não faz? Em primeiro lugar, eu não sou um chantageista barato como você deve ser. Baba! E em segundo lugar, se você examinar a data desta escritura, você vai ver que tudo que você está imaginando não faz o menor sentido. Eu comprei essa cobertura muito antes da maluca da minha filha ter pôs Dona Rebeca Rocha na rua. Foi tudo uma coincidência. Coincidência muito esquisita, Baba. Você comprar a cobertura de uma de nossas funcionárias que, segundo a própria imobiliária que você negociou, disse que mora com mais duas amigas e deve o aluguel há meses. Eu não vejo nada de estranho nisso. Ah, mas que isso, meu sogro? É um negócio estranhíssimo mesmo. Ninguém compra um imóvel com inquilinos caloteiros dentro, não é? Principalmente quando eles não podem ser despejados. Você não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um negócio meio particular que não tem nada a ver com a tecelagem. Portanto, põe isso daqui pra fora. Absolutamente! Se essa Rebeca Rocha mora numa cobertura comprada pelo senhor, é sinal que ela tem uma ligação mais estreita com o senhor. E se o senhor não colaborar conosco trazendo-a de volta, o nosso querido conselho da presidência vai considerar isso uma grande traição da sua parte. Ah, disso o senhor não tem a menor dúvida. Pois podem me pedir. Eu não volto, viu? Nem que venham aqui me pedir de joelhos. Rebeca, pensa um pouquinho só. Só um pouquinho. Você não falou que aquela filha do presidente é completamente maluca? Você não pode culpar a fábrica pelas loucuras dela. Eu não posso culpar. Se agora ela é a presidenta da fábrica, ora... Mas deixa eu te falar... Olha aqui, deixa eu te falar... Esses tecidos que você tá criando, os desenhos dele, não tem nada a ver com ela. Você me contou que isso tudo é pra uma cadeia de lojas, ela não é? É, você tá por fora, Venela. É pra uma grande cadeia de lojas. Mas quem está ganhando o grosso do dinheiro é a tecelagem. Não sou eu, não. Rebeca, mas é o teu trabalho. É o meu trabalho. Muito bem feito e muito bem aceito. Mas eu não volto pra lá porque eu não vou aturar aquela menina, viu? Me despedir do jeito que ela me despediu. Isso significa o quê? Que todo dia eu vou ter que aturar desaforos de uma menina mimada. Eu, Rebeca Rocha, reconhece nem morta. Rebeca! Nem morta enterrada. Chega! Ó aqui, ó. Só um só te falar uma cara. Lá se foi nosso arroz com chuchu, né, dona Penelo? Você tava escutando escondida de novo? É claro que eu tava escutando. Eu não sei porque tudo que é patroa acha que as empregada é surda. A gente vê tudo, a gente escuta tudo, a gente sabe tudo. Só não fala que é pra não dar galho, né? Ai, mas essa Rebeca também é teimosa, não? A senhora quer que eu faça um chá de cajageira manca que a minha avó ensinou? Ela concorda em voltar pra fábrica em três tempos. Que chá? Que isso? Que chá de cajageira manca é esse? Ó aqui, Odinaldo. Você agora virou bruxa. É, viri não. Eu sempre fui. É que a dona Rebeca tinha me proibido de fazer as minhas coisas aqui, né? Agora, aí eu me manquei, fiquei na minha. Agora, depois daquele molho de ocamola, eu acho que eu tô com um certo cartaz. Que cartaz, pelo amor de Deus, nem me fala naquele molho de ocamola. Que eu fiquei louquinha, louquinha, foi um desastre. Mas funcionou. Com o molho de ocamola, o homem não sai da sua cola. Falei e disse. Você para pra se espantar. Ai, meu Deus. O que foi? O que foi? Como? O que foi? O homem da bolecha, a mora, desceu, subiu rindo desse jeito. O que foi? Tá na cara. Não. Olha, Pê. Quando eu te contar, você não vai acreditar. Eu não vou acreditar. Ai, meu Deus.